Eles são incrivelmente grandes e representam os maiores mistérios entre os cientistas animais. Fique à vontade e segure seus assentos. Aqui estão os oito temíveis monstros dos oceanos, que lhe darão muito mais do que arrepios. Se diz que as águas da Califórnia para os Estados Unidos abrigam um formidável predador do tipo Megalondon, conhecido como o Diabo Negro. O Megalondon é uma espécie de tubarão agora extinta, que viveu há cerca de 3 milhões de anos. Sim, é muito antigo. Os cientistas afirmam que o Megalondon parecia uma versão mais robusta, mas três vezes maior do grande tubarão branco. Os restos fósseis que possuem hoje revelam que as espécies atingiram comprimentos de até 18 metros, com um tamanho médio de 10,5 metros, e que estas bestas poderiam exercer uma força variando de 110 mil a 180 mil newtons. Recentemente, um grupo de jornalistas publicou em sua página no YouTube, o mini-documentário da série The Black Devil. Um relatório sugeria que um tubarão ainda maior e mais assustador que o Megalondon estava presente atualmente nas águas ao largo da costa da Califórnia. Para respaldar suas palavras, os jornalistas apresentaram várias provas. De acordo com o vídeo, os pescadores no Oceano Pacífico registraram experiências em primeira mão com a besta. O narrador também havia revelado que centenas de baleias haviam sido encontradas mortas nestas águas, mostrando sinais aparentes de ataque. Alguns pescadores afirmaram até ter sobrevivido a encontros com a criatura negra gigante com dentes enormes e afiados. Outros afirmaram ter visto sombras enormes debaixo d'água em várias ocasiões. A suposta presença deste monstro negro está agora atraindo a atenção de especialistas e canais de TV ao redor do mundo. Entretanto, hoje não há provas concretas da existência desta criatura temível do fundo das águas californianas. Estas descobertas infundadas se baseiam unicamente nos numerosos testemunhos de pescadores. Entretanto, a hipótese da existência do diabo negro não deve ser definitivamente excluída, já que a própria Administração Nacional Oceânica e Atmosférica revelou que mais de 95% do leito oceânico permanece inexplorado pelos seres humanos. A Fossa das Marianas é conhecida como a fossa oceânica mais profunda conhecida hoje em dia a 11.911 metros, 36 mil pés. Esta vala se estende ao longo de duas placas tectônicas, o Pacífico e as Filipinas. No fundo desta vala, falhas hidrotermais descarregam águas quentes e ricas em minerais, dando origem a uma corrente tropical, enquanto os 10 mil metros de água acima dela têm uma temperatura positiva próxima a zero graus. Estas falhas hidrotermais são um ar de formas de vida que, até sua descoberta, eram totalmente insuspeitadas, considerando que a estas profundidades, nenhuma criatura poderia ser encontrada ali. E desde que os cientistas fizeram esta incrível descoberta, as teorias mais loucas têm voado por aí. Alguns deles afirmam que no fundo do poço haveria um Megalondon pensando mais de 100 toneladas. Além disso, estas teorias não nasceram ao acaso, já que apenas dentes de Megalondon de 10 mil anos de idade foram encontrados no fundo do poço. Isto prova que a espécie de fato sobreviveu nesta corrente tropical, que foi capaz de se adaptar à pressão muito forte da água e que também se adapta à presa destas profundidades. Portanto, tudo isso poderia sugerir que esta criatura ainda vive hoje na Fossa das Marianas. Especialmente recentemente, foi publicado um vídeo que mostra uma criatura gigante nadando na Fossa de Mariana, no Oceano Pacífico Ocidental. Tendo já sido visto milhares de vezes, o vídeo criou uma enorme loucura sobre ele, embora nada realmente prova que seja um verdadeiro Megalondon. Pode ser que esta criatura gigante seja outra espécie de tubarão, um parente próximo do Megalondon. Mas aqui novamente, nada é realmente certo. Então cuidado! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos lá! Todos conhecemos a lenda do monstro do Lago Ness, aquela horrível criatura de pescoço longo que viveu no lago do mesmo nome e que desperta um interesse monstruoso em todo o mundo. E é o caso para dizer isso. Embora a existência desta criatura tenha sido desmitificada nos últimos anos, uma nova foto publicada em junho de 2020 reavivou a lenda. A foto mostra, de fato, uma misteriosa criatura parecida com um plesiosauro nadando no Lago Ness. Segundo rumores muito antigos, o monstro habita as profundezas escuras e enigmáticas do lago há anos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo blog Loch Ness Mystery, que significa o mistério de Lago Ness, a imagem apareceu pela primeira vez em meados de junho em um grupo do Facebook postado pelo fundador do grupo, Steve Carrington. Foi tomada, diz ele, durante sua visita ao Lago Ness em setembro de 2019. Enquanto tirava fotos da paisagem, o homem disse ter visto que pareciam ondulações na água. Exceto que essas ondulações tinham sido seguidas pelo aparecimento de uma misteriosa criatura aquática com um dorso manchado. Mas não fique muito entusiasmado, já que a foto foi falsificada digitalmente. Acontece que o animal fotografado era, na verdade, um peixe-gato. Mais precisamente, este bagre galês foi pescado no rio Pó, na Itália, pelos pescadores Benjamin Grunder, Kai Weber e Marcus Brook, em 2018. Não menos impressionante, este exemplar pesava cerca de 130 quilos e tinha quase 268 centímetros de comprimento. O que é engraçado na história é que o bagre tinha padrões de pigmentação únicos em suas costas, como uma espécie de impressão digital. Foi graças aos olhos de águia de nossos usuários da internet que eles foram capazes de detectar a verdade do falso e nos mostrar, por A mais B, que o padrão nas costas da criatura de Steve Carrington era exatamente o mesmo que o padrão nas costas do bagre pescado na Itália. De acordo com o blog Loch Ness Mystery, Steve Carrington trabalha como um artista 3D. Portanto, não é difícil adivinhar que houve algum tipo de pequeno exagero digital, no caso. Agora olhe para estas fotos. Esta besta que você vê ali parece grande demais para ser um tubarão e rápida demais para ser uma baleia, certo? O que você acha que é? Aqueles que acreditam na existência de criaturas pré-históricas hoje responderão que se trata de uma cobra de tamanho gigantesco. Quando você vê estas imagens capturadas pelo Google Earth ao largo da costa da Nova Zelândia, é difícil fingir que se trata de uma criatura comum. Se diz que nas águas turquesas de uma das baías mais idílicas da Nova Zelândia, vive uma criatura marinha gigante e misteriosa. As fotos de satélite mostram, de fato, um enorme velório ao longo da baía de ilhas no norte do país, e cuja origem é impossível de explicar. Peter Witteria, que viu o velório durante uma busca no Google Earth de sua casa de férias em Oak Bay, disse ao jornal Daily Mail Australia que as faixas só poderiam pertencer a uma criatura de pelo menos 12 metros de comprimento. Também disse que os habitantes indígenas chamados maores conheciam a criatura há muito tempo, e a chamavam de Ataniwa, uma espécie de dragão que vive na água. De acordo com suas crenças, a criatura é muito grande, muito pesada, move-se muito rápido e gira muito rápido, excluindo qualquer hipótese de um tubarão ou de baleia. O engenheiro também descartou a ideia de que um barco poderia fazer este velório, pois teria criado espuma a partir do movimento do motor, mas não há nenhuma na foto. Penso que com isso, tenham boas razões para começar a acreditar em dragões. Senhoras e senhores, apresentamos a vocês o maior tubarão branco já observado pelo homem. Este belo tubarão é chamado de Deep Blue e é uma fêmea. Embora suas aparências sejam raras, suas dimensões titânicas sempre deixam aqueles que a veem tremer, mesmo de longe. Deep Blue foi nomeado em 2013, depois de ter sido fotografado por Michael Meyer, com base nas imagens capturadas pelo fotógrafo. Os especialistas estimaram que o tubarão fêmea tinha entre 6 e 7 metros de comprimento, e poderia continuar a crescer lentamente até ser morta. Estas dimensões do Pantagruel fazem do Deep Blue o maior tubarão branco do mundo de hoje, embora este recorde pareça palpável em comparação com as dimensões de seu antepassado Mega London. Na época em que a foto foi tirada, sua idade foi estimada em cerca de 50 anos, então ele teve uma boa corrida pela frente, já que os grandes tubarões brancos têm uma expectativa de vida média de 70 anos. A última vez que o Deep Blue foi visto foi há alguns meses, a cerca de 15 quilômetros de Honolulu, no Havaí. O grande tubarão branco fêmea estava devorando pacificamente um cachaló de morto, uma cena incrível que dois fotógrafos, Kim e Andrew, imortalizaram. Agora observe atentamente a tela. Você notou alguma coisa? Não? Ok. Vamos jogar uma segunda vez, desta vez com um zoom e mais devagar. Você viu esta sombra gigante passar? Você não acredita em seus olhos, não é mesmo? Em novembro de 2012, em uma costa do Brasil, esta equipe de guarda costeira a bordo de um helicóptero sobrevoando o mar encontrou uma enorme criatura que parecia estranhamente um Mega London. O que você acha? É realmente um desses monstros marinhos? Por milhares de anos, a lula gigante tem sido objeto de mitos e lendas muito assustadores. Mas às vezes os mitos se tornam realidade, e é isso que se resume. Em 2007, uma equipe de cientistas e pesquisadores da Nova Zelândia encontrou uma lula gigante no mar de Ross, ao largo da costa da Antártica. A amostra era uma fêmea que pesava cerca de 500 quilos, média de 3,5 metros de barbatano a barbatana, e tinha quase 13 metros de comprimento. O animal tinha tentáculos armados com ganchos afiados e olhos tão grandes quanto placas. Assim que foi avistada pelos pescadores, todas as atividades cessaram imediatamente. A bordo do navio de longo curso Senus Pyren, eles pescaram a besta de uma profundidade entre 1.200 e 1.800 metros. Depois de ser examinada pelos especialistas, verificou-se que esta lula era de fato uma lula colossal, uma espécie de lula mais pesada, mas menos comprida do que a lula gigante. Os cientistas sabem de sua existência desde 1925, mas somente dos restos encontrados dentro das baleias e dos vestígios de ventosas da pele das baleias. A besta foi então doada ao Museu da Nova Zelândia, Tepapa Tongerawa. Desde 2008, milhões de pessoas têm vindo para ver com seus próprios olhos a lula em exibição na exposição de história natural do museu. O animal é tão grande que se você quisesse fazer fritos de lula, eles seriam do tamanho de um pneu de trator. A Terra é um planeta misterioso, e embora tenha revelado muitos de seus mistérios, o homem ainda não foi capaz de detectá-los todos. Certamente levará vários milhares de anos a mais para fazê-lo. Embora uma grande parte do globo tenha sido explorada, o mundo marinho continua sendo o menos explorado, e é certamente o que tem mais a descobrir. Um dos mitos que criam mil e uma fantasias entre os cientistas especialistas do mundo marinho é o Megalondon. As pessoas acreditam que este titã das águas ainda existe e que ainda é possível encontrar representantes vivos dele. Embora até hoje essas teorias não se baseiem em nenhuma evidência palpável. Fotos tiradas do Google Maps na verdade mostram sombras gigantes sobre as águas do mundo. Estas fotos circulam por toda a parte da internet e criam ondas de teorias e debates com elas, pois parecem mais verdadeiras do que a vida. Por exemplo, esta foto tirada perto da Ilha do Gato, nas Bahamas, nos permite adivinhar facilmente a imagem de um enorme tubarão parecendo um monstro. As pessoas acham que é uma prova irrefutável da existência de um Megalondon, mas depois que a foto foi examinada por especialistas, ela acabou se tornando realmente falsa. A imagem foi realmente falsificada para dar a impressão de que o Google Maps capturou uma enorme criatura marinha do céu. Mas quem pode dizer que as outras imagens que circulam na internet não são reais? Mistério. O que você acha dessas criaturas monstruosas? Você acha que o Megalondon ainda existe hoje? Diga-nos o que você pensa disso nos comentários. Estamos curiosos para saber o que você pensa sobre isso. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma